O fluxo do movimento Observe Gumô Aranha Envolve técnicas O fluxo do movimento O fluxo do domínio Predomina É como se eu colocasse O adversário dentro Da minha teia Dentro da estrutura do que eu desejo Observe O primeiro movimento eu tiro pra cima O segundo eu tiro pra baixo Meu núcleo já está em cima Só desce Se essa não desce Essa bate Essa perna entra Eu derrubo ele pra cá Basicamente Bato Como que eu coloco o soco Para atirar assim A minha estrutura de postura Deixou o ponto aberto aqui Então eu tiro aqui No que o outro entra Eu tiro pra baixo Então olha Entrei Joelho Puxo Mais uma vez Olha Em cima dele Aqui Pago desse ponto Tcham Estinä Entrei Estima Outro micro Tcham 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 C Tcham